É uma grande satisfação estar aqui de visitar no Tijero, no quarto do Batalhão, aqui de São Luís do Maranhão. Manoel Gomes, meus amigos aqui hoje, para a primeira vez aqui em São Luís. É grande satisfação estar aqui hoje, eu, Manoel Gomes, com caneta azul, abrilhantando aqui a casera. Eu tive a oportunidade de servir e aprender muito nessa escola do Brasil, que é o Exército Brasileiro. É uma grande satisfação estar aqui com todos os irmãos, e o nosso comandante aqui, e todos os seus auxiliares. Uma força amiga, uma força irmã, e uma escola para todos os jovens do Brasil. Para nós, o 24º Batalhão de Batalhão de Selva, é uma grande satisfação poder sempre receber os eternos interventos do Batalhão, com o Carlos Joab, que é o empresário dessa figura ímpar, que é o Manoel Gomes. O nosso caneta azul fez sucesso não só no Brasil, mas também está estourando aí no exterior, né? E aí, nessa oportunidade, para eternizar essa passagem, a gente vai fazer aqui uma troca de presentes, né? Vai ficar uma moeda comemorativa do Batalhão aqui para o Joab, e eu entrei com o Manoel uma moeda comemorativa, ao mesmo tempo e ganho o maior troféu dele aqui, simbólico, que é a caneta azul, né? É isso aí. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está macabra com a letra. Selva! Selva! Selva!